Olha, o de Sandra Tese aqui no programa e a Sandra hoje trouxe maravilhas, não é, Sandra? A gente vai começar por ela. Gente, pasmem que isso aqui é um pijaminha. É, um pijaminha a meia extração. E tá super charmosa, não é, Sandra? E é impressionante como os pijamas vêm cada vez mais usáveis. A gente pode ir pra rua. Pode usar só a camisa, só a blusa, só a calça, né? E eu tô com um conjuntinho hoje, né? Tá bonitinho. Eu adorei. E assim, ó, a Sandra trouxe tanta coisinha linda que vocês não imaginam. Eu achei isso aqui uma graça. Esse aqui é a manguinha e é o short doll, mas eu tenho também o pescador. Não, e assim, ó, gente, o shortinho tem o bolsinho, que eu achei ótimo. Eu sempre compro assim, porque tem senhoras que não gostam dele muito curto, então... Agora, olhem aqui, ó, a mesma estampa na camisolinha. Olha que graça. É um negatão, né? Bem móvel. Eu adorei isso aqui, Sandra. E o detalhe da manga que é bonito, né? Uma graça. Todas com essas nuvenzinhas, né? É, e daí essas mesmas versões aqui tem no verde também, não é, Sandra? Tem no verde. Só que o verde é assim, ó. Ele é calça pescador. Não, não, essa é calça comprida. Ah, ela é comprida. Olha que charme, gente. Que é igual o meu abriguinho. Olha que amor. Só que eu peguei sem bainha, né? Ai, adorei isso aqui, Sandra. Gostoso, muito gostoso. Esse aqui dá pra ir pra rua. Sim. Qualquer dia tu vai viver com ele. Eu já iria pra rua com ele. Qualquer dia tu vai viver com ele. Eu tenho certeza, porque ele tá muito lindo. Vamos ver aqui, ó. Mais uma camisolinha. Boa, sem transparência. Perfeita pra gente usar, né? E o preço também tá combinativo. Muito bom, né? 119 reais. 119 reais. As coisas de verão tão um preço bem bom mesmo. Esse aqui eu achei um amor. Esse daqui tem também a calça pescador, né? Gente, que gostoso. E tem com shortzinho lindo. E aí tem no azul e no verde. Tá, esse aqui também tem o short, não é? Tem muita coisa verde aí hoje. Vamos mostrar esse aqui, Sandra. Que é perfeito agora pra quem vai pra praia. E mais pra cumprir uma moda mais jovem também. Ele é cropped, com manga curta. E é num moletinho. Olhem que amor isso aqui. Então esse daqui dá pra ir pra praia realmente. E dá pra dormir. E dá pra dormir. A gente que escolhe, né, Sandra? Dorme com ele. Vamos lá. Onde estamos? Agora os gatinhos. Olha o amor dos gatinhos. Olha que amor, gente. Esse aqui é com shortinho. E esse só veio com shortinho mesmo. Muito bonitinho. A fábrica só fez com shortinho. Daí tem. E tem a camisolinha. E esse aqui, a camisolinha. Que tem o mesmo padrão. O mesmo gatinho escondido aqui atrás da porta. Não. E esses aqui, Sandra. Esse aqui deixa eu tirar pra gente mostrar. Porque esses aqui são perfeitos. Olha aqui, gente. Esse daqui eu vendi já pra sair. Esse daqui pra... Por que não sair com ele? Né? E tem o abriguinho também. E aqui o abriguinho, ó, gente. Que tem a calça. Segura aqui, Sandra. Que tem a calça igual a outra. Que é a calça comprida. Ó. E tem a ribana embaixo. Ó. Uma graça. Dá pra você escolher. Ou pra dormir ou pra sair. E pra dormir ou pra passear. E ó. E uma camisolinha. Uma camisolinha de escolaica. Com uma banhinha e com... Isso sem falar na qualidade, que é inquestionável. Porque essa já é uma tradição da Sandra Tese. A gente sabe que o produto da Sandra é super qualidade. Não é, Sandra? Eu me esmergo nisso. E muito. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos. Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Nós queremos vocês lá.